Fala galerinha do rolê, tamo aqui hoje, hoje vai na tropa dos ordinários, a gente tá aqui já tem uma piscininha pra dar aquele tibum Noite mas tá calor, é isso vamos ver aquele esquema né, quem bebe mais, quem pega mais E hoje tá liberada a piscina, vem com a gente investir o baile Vamos falar com as meninas aqui hoje na tropa dos ordinários, é a primeira edição da tropa? É, isso é a primeira edição Vamos falar agora com Clara Garcia, a blogueira mais style da tropa dos ordinários, acertei? Acertou, miserável O que você tá fazendo aqui hoje? Meu filho, eu vim aqui pra ir pra assar e passar todo mundo Sarrar todo mundo? Vou sarrar todo mundo, mentira que eu namoro Peraí, eu não vou cortar essa parte Ah, não preciso cortar não, meu namorado sabe que eu amo ele Peraí, mas ele sabe que você sarrar em todo mundo? Não, todo mundo assim, todas as minhas amigas, os meus amigos, todo mundo, foi uma forma de falar Como é que é a sua sarrada? Ó, já pega assim e vai, ó, vai encaixa e vai sarrar Que mulher tarada, hoje é essa a pegada, é sarrar? É lógico, a pegada é sarrar, ué, tem que sarrar todo mundo, tem que ser feliz Olha lá, a outra baixa A sarrada é aquela, ainda bem que não mostra aquilo não Ah, não, gente, mostra aquilo não Não mostra isso não, pelo amor de Deus Como que vai o canal? Ah, tá indo, né? Eu vou criar um canal ainda Vou fazer muito sério Você vai ver, eu vou fazer muito sério Vai ver quase que você vai ser uma filipa neta É louco, não, Tira, que eu não gosto dele não Você vai ser alguém muito famoso ainda Ah, o Felipe Neto não é famoso não? Ele é famoso, mas eu não gosto dele, eu quero ser alguém famoso Eu mando um recado, Felipe Neto Eu te amo, Felipe Neto Tropa dos Ordinários, já encontrei as meninas Essa aqui, essa caneca é de café É, é de café É leite, leite, leite É, leitinho, leitinho Bebe não? Nem um pouquinho? Um pouquinho, um pouquinho Tá solteira hoje? E vai ficar até quando? Até na hora que acabar Gente, olha o tanto de homem bonito que tem aí Ah, tô bem aqui sim Mas tá concordando que tem homem bonito aí? Tem E você prefere não? Não Quanto tempo você tá solteira? Um mês Um mês, tá encalhada? Tô É mentira Qual que é seu nome? Dayan Xingando o outro quase na caneca Uai, ele tá pegando minha caneca Não é caneca O que tem na caneca? Minha caneca é grande, aí ele tá colocando bebida pra ele Pra ele? Pra ele Quem é o cachaceiro da história? Ele Mas pra que você quer ir na caneca? Eu sou só um pouquinho, não muito É você quem bebe muito Hoje, Tropa dos Ordinários, primeira edição O que você acha? Tá gostando? Tá legal? Tô amando Muita bebida? Muita bebida Muito amor bonito Aqui tá fácil A gente tava procurando A gente tava... Qual que é seu nome? Olha ali, mano Que isso? É o Sônico Que isso, mano Que parada é essa, mano Tá bom, legal De volta Foco, foco, foco A gente tava procurando uns caras que não vão pegar ninguém Aí a gente encontrou vocês Qual que é seu nome? Meu nome é Rocha, ligado? Tô esperando apagar a luz Que desgraça Qual é seu nome? Eu Não Jô Soares Você é um cara com mais centrado, você vai saber dar essa entrevista legal, não vai? Fala, dá um papo Você mora onde? Eu Não Jô Soares Já que sem pegar ninguém há quanto tempo? Não, já peguei duas Peguei duas agora Não, eu tô falando sério Não, já peguei duas Não, pode ser mentiroso, você tá mentindo na Globo Zé, 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 zé Tá, tô falando Pegou ninguém, né? Eu conheço, eu conheço o cara De longe, o cara que não pega ninguém Por isso que eu vim falar com vocês Não, aí quebra Eu tenho minha beleza Só que eu deixei ele escondido Vamos falar com seu amigo que tá rindo aqui Qual que é seu nome? François, abelos François Você é de qual país? Sou nada, Franço François Tá, você é legal François, é bom Os franceses vão e te tomam Não, dizem que os franceses tomam Não, minha família que mora lá Eu não vou tomar muito Mas eu só tenho os atos Pra ficar cheiroso Entendi Hoje pegou alguém já? Peguei uma Estamos aqui hoje na Tropa dos Ordinários E vamos fazer o desafio do travessão É mentira, é mentira Vou falar com as filhas aqui, é mentira Qual que é seu nome? Érica Como? Érica Érica de onde? Tô de Venda Nova Érica de Venda Nova Ribeirão das Neves Perto de Ribeirão das Neves É Neves Ih, eu perdi mais o medo Moro em Venda Nova É Ribeirão das Neves É Venda, colega Eu conheço Eu sei bem Você é de lá? Não, é porque todo mundo Venda, ninguém mora em Venda Nova Ninguém mora em Venda Nova Todo mundo mora em algum bairro A Maria Helena fica mais próximo de Venda Nova Hugo Ribeirão das Neves Já conhece Maria Helena? Eu conheço é tudo Qualquer lugar do mundo que você vai lá Eu conheço Maria Helena? Conheço Mas fica a pé Justi Nobre Não, fica mais tanto Mas conheço também Então é longe pra caramba Pronto, tá certo? Você tá falando É longe Hoje, Tropa dos Ordinários Você tá aqui no cantinho Porque se a turma tá lá É porque eu não sei dessa funk Funk não tem segredo Meu funk é só o do Tigrão Funk não tem segredo Funk não tem segredo É só no pezinho Funk é só aqui Esse é o funk Aí Funk independente do MC É igual É tudo igual Qual o seu nome? É Roseli Mora onde, Roseli? Ribeirão das Neves É disso que eu tô falando, gente Não tenha receio de falar Que mora em Neves Povo, povo, né? É povão, é povão Sua amiga vem com o negócio De Venda Nova Depois vem com o negócio De Maria Helena Região da Pambulha É porque é sempre assim Uma rua é Ribeirão das Neves Do outro lado É Justinópolis Não, Venda Nova Nova? É Venda Nova? Por que Venda Nova? Tipo isso, tipo isso Tipo isso, né? Tipo isso Ribeirão das Neves Ribeirão das Neves Minha filha tá aqui Dançando bonitinho Não, peraí, peraí 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 Você veio acompanhar Sua filha no baile funk? Positivo Você veio vigiar sua filha? Não Vim acompanhar ela É a primeira vez que ela vem Aí no caso Eu vim só pra acompanhar Tanto com ele É muita coisa ruim que acontece Mas ela pode ficar de boa Pode pegar uns gatinhos Não, pegar gatinho não Peraí, só por que não? Não, o pai não deixa Ah, meu pai não tá aqui não? Não, eu também não deixo Por mais mães assim Em casa, eu voto sim Ô gente, pra cima de mim Essa garrafa de uísque aí, ó Deve ter mais ou menos uns Cinco meses Que ele tá indo nos rolê com ela E vai falar que comprou hoje Pra se não vim acreditar Qual que é seu nome? Breno Breno de onde? Eu sou São Benedito São Benedito Você lá tá meio quebrado? Isso Lá da Avenida Brasília Isso, lá mesmo Lá do Carajá Não, um pouquinho mais pra baixo Pé do Itaú Palmital, Palmital Passou Palmital Não, não Passou do Carajá Da Palmital Não, não, não Não, só Benedito Não, preso Benedito É, né, ali, indivíduo Calasteca É, então Eu senti bem mesa Tá bebendo o que aí? Café? Só no suqui hoje Só no suqui Para, vamos falar a verdade Top, gato Curtindo o rolê Curtindo o rolê Mulherada hoje Como é que dá? Muito bom Muito bom, já pegou alguém? Não, ainda não Ainda não? Não vai pegar ninguém Já por que você vai pegar ninguém? A gente do canal A gente só conversa Com quem não pega ninguém Porra? O que é o seu nome? Eu sou o Yuri Moro lá no bairro Lagoa Você é MC? Não, ainda não Costentação só? Costentação Essa garrafa aí, quantos meses você tá com ela? Não, ganhei hoje Não, ganhei hoje não Já bebeu isso tudo aí Ganhei hoje Já bebeu isso tudo? Tá Você é louco cachoeira? Impossível Salve a galera aí, rapaziada Porque... Ganhou um pouquinho pra cada um? Com certeza Ganhou por quê? Ganhou por quê? Eu vendi pouco, mas vendi ingresso aqui da TDO Melhor festa que tá rolando aqui Mulherada hoje, como é que tá? Não, mulherada é só pros amigos Porque eu tô casado Muito bem casado Mas você tá casado com homem ou mulher? Mulher, pô Não, só pra saber, ué Mulher é bonita ainda Porque não tem isso não O canal não tem esse negócio não Se fosse com homem, tava suave Que viadão bonito, hein? Ah, olha lá Troca dos Ordinários Encontrei uma pessoa de idade duvidosa, né? Vamos falar com ela aqui Ué? Ah, tá aqui embaixo Tá aqui embaixo Tá aqui embaixo Qual que é o seu nome? Laís Laís, vou chutar Você não passou dos 10 Quatro Tem 10 anos ainda Não, 9 e meio, tô quase 9 e meio Pode entrar melhor Entendi, eu passei por baixo É mais fácil Ah, e daí agora sim Passou por baixo Agora vamos falar zero Troca dos Ordinários Hoje É uma das mais padaladas Da região da Bambulha Da hora, pessoal Da hora? Não, eu só vim na primeira vez Eu não vim na primeira, não Ah, entendi Na segunda Tá da hora, tá da hora De meia na canela De meia na canela Caneca vazia Caneca vazia, véi Seu caneca tá disponível? Ainda não Ô, aí, vai daqui a boca Não, jamais Oi? Jamais? Jamais Jamais disponível? Nunca disponível E depois de beber bastante? Não, não Eu não bebo Ah, não bebe não Bebe não Aham Esse cara, pra quem não sabe Foi ele que fez A ponte pra gente Tá fazendo essa cobertura Aqui hoje, tá certo? Certo Mas não pega ninguém também Eu tô casado Minha mulher não veio, véi Aí eu tô me segurando Não, mas você tá casado Minha mulher não veio Tá tudo certo Não, não Jamais Ela não vai assistir não Não vai, não vou pegar ninguém Ela não vai assistir Mesmo assim Só uma Eu sou fiel Só uma Não Escondido Não Não tem jeito Não, não tem jeito É, não deu Não deu, não deu Hoje, Trampa dos Ordinários Tá legal O baile tá legal? Tá, tá doido, tá doido Dois DJ pra quebrar Tudo Sim, tá quebrando tudo, mano Tá muito doido Mulherada bonita Mulherada top, véi Gaguejou Eu gaguejei, mas eu Eu já sei Gaguejou com medo Da sua namorada assistir o vídeo Mas eu não vou pegar ninguém, véi Não vou, não vou E olha Eu te amo Esse é o recado de quem tá com medo De perder a namorada em casa Tá com medo? Eu não vou perder a namorada Porque eu sou fiel, pô Ela é fiel? Ela é fiel Ela é fiel O que ela tá fazendo agora? Ela sai com o pai dela Que vai fazer prova amanhã Domingo Prova domingo Amanhã, pior Prova domingo Eu confio Por mais homens assim Eu digo não Vamos ser firme Vamos ser firme Domingo não tem prova Tem sim Vamos olhar com as meninas Que já participaram do canal E outra edição Encontrei vocês no Festival Sertanejo Isso mesmo Encontrou a gente no Festival Sertanejo Ninguém entendeu nada Não, porque ele encontrou a gente no Festival Sertanejo Verdade Verdade Muito Muito Vai beber o que hoje aí? Nem sei Eu bebi muito Por que ela não perguntou nada ainda? Ah, por que? Vou perguntar qual é o seu nome? Karina Tá bom, tá liberada Qual é o seu nome? Natália Viana Oi gente, eu sou a Natália Viana E hoje estamos aqui no canal JB E estamos aqui na Tropa dos Ordinários E vou entrevistar a minha amiga Karina E aí Karina? Oi gente Ela fez o Festival Sertanejo Gente, estamos aqui novamente na Tropa dos Ordinários Resenha foda do Tiradentes Minas Caixas Terceiro Sempre representando Tá muito bom Agora você pode falar Que loucura Eu tenho pra perguntar o seguinte Que loucura Que cachaça é essa? Ah, eu peim Aqui ó Você já bebeu muito? Tô chapada Eu tô chapada Gente Quem não colou perdeu Tá muito boa E daqui a pouco Pularam a piscina Porque ó Pimba Não dá pra continuar Porque elas estão Pra lá de Bagdá Florão que está proporcionando hoje O melhor evento da Pampulha Tropa dos Ordinários Esse evento Da Escola Tiradentes Do terceiro ano Florão que está proporcionando Essa festa maravilhosa pra galera Tá sendo incrível A experiência mais louca Que eu tive na minha vida Já passei muito perrengue Mas tá dando tudo certo Graças a Deus Todo mundo ficando bêbado Todo mundo pegando Todo mundo louco Tá todo mundo louco Agora é minha vez de curva E eu vou aproveitar Tirou a ideia de fazer uma festa Envolvendo os alunos da escola É porque muita gente Cobra a gente pra uma festa Sabe? Pra unir mais o pessoal Que não tem só gente da escola Tem gente de fora ainda, sabe? Então essa é uma forma De unir mais as pessoas E tem que ter uma atitude Porque não é pra qualquer um fazer uma festa Foi top Foi top Teve a galera pulando na piscina Galera bebeu pra caramba Foi bem legal Esse já eu já peço pra você Se inscreva no canal Ativa o sininho Continue seguindo a gente E até a próxima cobertura É isso aí, valeu!